O Conselho de Góes recebe mais uma edição do Rally de Portugal. O município de Góes tem tudo preparado para receber os pilotos e os amantes dos rallies. O Rally de Portugal é uma prova com grandes tradições, é uma prova de nível mundial e à qual Góes já está há muitos anos ligada. Em relação àquilo que é o troço de Góes e àquilo que os espectadores podem esperar, o nosso troço, a classificativa de Góes, tem 14,30 km, vai ter duas passagens, uma às 10h35 e outra às 15h15. Vamos ter quatro zonas de espetáculo e duas zonas de público. As zonas de espetáculo são a dos seis caminhos, alto do viado. Fizemos um reforço daquilo que é a possibilidade das pessoas estacionarem. Temos estacionamento para cerca de 15 mil viaturas. Temos também transporte com vários horários durante o dia para a zona de espetáculo dos seis caminhos e que é uma zona de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, ou seja, reduzimos também as emissões de carbono ao fazermos este transporte, porque evitamos que haja um grande afluxo de viaturas, dado que há esta possibilidade. Fizemos também, em termos de questões ambientais, reforço dos contentores. Vamos ter uma ação de reforestação por parte dos alunos do segundo ciclo de Góes e vamos ter também uma recolha dos resíduos e do lixo que fica por parte dos atletas da secção de treino da Associação Educativa e Educativa de Góes. São medidas que achámos por bem fazê-las no sentido de preservar o ambiente e também de podermos dar algum exemplo daquilo que é sustentabilidade ambiental neste tipo de provas. Vamos ter também em todas as zonas de espetáculo WC e também zonas de restauração. Ou seja, os troços foram todos tratados, estão todos nas devidas condições e há também o acesso, todas as viaturas, ligeiras neste caso, podem aceder a todas as zonas de espetáculo. Ou seja, há todos os motivos para vir a Góes e desfrutar do Rally de Portugal. O Rally de Portugal acaba depois por ser também um postal do património histórico e natural do Conselho de Góes. As pessoas vêm aqui com determinado intuito, que é ver o Rally, assistir, participar. Nós, inclusive, durante a prova aqui na Vila, vai ser uma das zonas de abastecimento e permite às pessoas terem contato mais direto com os pilotos e também com a Vila de Góes, uma vez que ela vai decorrer no centro histórico. Mas o facto de se vir a Góes e assistir ao Rally, naturalmente, que desperta a curiosidade para depois vir em outro contexto. Um contexto de lazer, de desfrutar a natureza, de se aproveitar em tempos de descanso. E esse também é o nosso intuito, porque isso, Góes é um concelho com grande potencialidade turística e nós, percebendo isso e sabendo que também há essa procura, o impacto que este tipo de provas tem, vai sempre projetar-se no futuro nestas situações particulares que acabam sempre por acontecer. A autarquia pretende continuar a receber o Rally nos próximos anos. O nosso intuito é estarmos sempre presentes, desde que haja também essa manifestação de interesse e essa conjugação de esforços entre todos os municípios, porque o que se pretende é que o Rally de Portugal continue a acontecer e continue a acontecer na zona centro. E estes municípios que têm sido municípios que têm estado sempre do lado do Rally de Portugal, naturalmente, por todas as razões que já foram aqui elencadas, que veem essa necessidade e essa vontade de permanecer no Rally de Portugal, porque dá projeção e permite-nos termos visibilidade do nosso território. Trouxe o Rally de Portugal no Conselho de Góes, com duas passagens na sexta-feira e também um reabastecimento na Vila Sede de Conselho. E aí E aí E aí Obrigado.